Olá, bem-vindo ao canal Compra Consciente. Meu nome é Lucas, mais um review de liquidificador aqui no canal. Hoje trazendo pra vocês o liquidificador mundial Turbinox L1200, tá ok? De cara você já viu a sigla 1200, isso mesmo, 1200 watts de potência. Galera, é um dos mais potentes do mercado, tá? Excelentes resultados você vai ter no preparo de alimentos até mais duros, tá? Copo de cara também, tamanho família, 3 litros, tá ok? Total de capacidade, 3 litros. Então tu vai fazer até grandes quantidades aí. 12 velocidades, galera. Pulsar, tu escolhe a velocidade ideal de acordo com o que você tá fazendo ali na hora. Tem o sistema de encaixe rápido, a montagem dele é fácil e prática. Tem a função filtro, tá? Faca com 6 lâmina mega afiada, uma das mais eficientes do mercado. Tem as cores preta e vermelha, as voltagens 110 e 220 volts. Lucas, o produto é bom? Pra quem é? Devo comprar ou não? Cara, de cara, se você procura um liquidificador bom, de uma marca boa, bem forte, que ele entrega 1200 watts de potência, um dos mais fortes do mercado, tá ok? Com um material de ótima construção, pra te atender no teu dia a dia, com as tuas necessidades, esse produto é pra você. E nada melhor do que você comprar um produto bom em uma empresa boa, que é a parceira aqui do canal 100% segura, a Amazon Brasil. Se você se interessou nesse produto, tem o link aqui embaixo da Amazon. Clica, dá uma olhada, já adiciona no carrinho. Se você tiver meio na dúvida, pra você não perder o preço, desde já. Agradeço a sua atenção, muito obrigado e deixa o like aqui no canal e até o próximo review. Valeu!